Estamos aqui noite de sexta-feira, uma noite gostosa, fresquinha em Rolim de Moura para falar de que? Festa! Novamente estamos eu e o meu amigo Ronaldo, agora no Arraiá da creche Altenir Tavares e eu vou falar com a diretora Senilda, que é professora, diretora e aluna das organizadoras Professora, o sexto Arraiá da creche Altenir Tavares Que bacana, a população do Rolimorense contribuiu, estamos vendo aqui bastante gente e ainda só está começando a festa, né? Isso mesmo, a nossa festa acabou de começar e dá para vocês verem como já está muito bonita a população, os pais, a comunidade em geral da nossa escola estão participando colaboraram bastante na arrecadação de tudo o que a gente conseguiu agradecemos muito aos pais, a nossa comunidade, a nossos funcionários que são muito dedicados também e é isso que vocês estão vendo aí Muito boa a nossa festa, nosso sexto Arraiá e que o recurso arrecadado, o benefício arrecadado será em benefício da nossa escola, destinado à nossa escola principalmente aos nossos parques de brinquedos que está bem deteriorado, já reformado há muito tempo e a gente pretende reformar e o recurso vai ser com esse fim, esse objetivo Professora, agora vamos falar da quadrilha, a quadrilha vai ser um show à parte, né? Com as crianças, pequenininhos, vão poder dançar aí e ensaiar aí com um bom tempo e vão fazer uma boa apresentação essa noite, hein? Então, esse atrativo, né? É muito importante, todo ano a gente faz Além da quadrilha, temos mais duas apresentações de danças diferenciadas que vai ser muito bonita A gente aguarda mais pessoas que estão vindo prestigiar esse momento, né? E é isso aí, uma quadrilha muito bacana e também as outras apresentações Parabéns pelo evento e parabéns pela creche à escola de trabalho Eu agradeço de toda a nossa equipe de nossos funcionários, de nossos pais, de nossos alunos pela colaboração de todos Agradeço a presença de todos que estão aqui de vocês que vieram também prestigiar o nosso momento, tá? Que Deus nos abençoe Vamos dar uma volta agora, gente Mostrar aqui as barracas, as pessoas, as professoras o que estão vendendo nessas barracas E aí chegamos aqui na barraca Coisa gostosa que não falta Dois reais os bolos Um real os docinhos variados O amendoim cricri, dois reais Marshmallow, um real Vem aqui, deixa eu falar com você Qual é o seu nome? Maria Maria, o que o público que está aqui hoje no Arraial vai encontrar nesta sua barraca aqui? Vai encontrar mini pizza, muito gostosa É, qual os sabores que você tem aqui hoje? Isso, eu... Fala aí Me perdi a amor Tem queijo, tem... Queijo, tem... Queijo Tem todos os sabores Quanto está a mini pizza? Quatro reais Quatro reais, tá barato, hein? Tá barato, sim E tá muito gostoso E aí, tá comprando a mini pizza aí pra filha? Não Agora eu comi bastante Já comeu? Tá comprando... O que que tá fazendo agora? Só dando a observar? É Acompanhando a amiga? Isso Qual o seu nome? Eliane Eliane O vatapá aqui tá vendendo bem hoje? Bastante, graças a Deus Quanto está o vatapá? Está oito reais com arroz e dez pra levar Sem arroz Sem arroz Eliane, fala pra mim aqui Quem é a especialista que fez o vatapá? A diretora Senilda A Senilda, então, manja no vatapá Hora da cidade Festa bonita Festa não para E olha quem que eu encontrei Meu amigo Rapaz Nosso parceiro de trabalho lá da Rolim Notícias E aí, curtindo a festa aqui da Escola Atenita Vales? Com certeza O pessoal aí, tudo animado Daqui a pouco começa a quadrilha Doce minha pequena aí também Pra prestigiar a festa Minha família toda aí Espero uma grande festa aí Com certeza Fala pra mim, ô Fernando Quantos espetinhos já comeu? Porque eu sei que você é especialista No tal do espetinho, viu? Rapaz, eu comecei agora Foi um por enquanto Por enquanto foi um Mas até o decorrer da festa aí Vai mais uns dois, três Quem sabe até mais Parabéns, Fernando Parabéns à família que está aí, viu? Nosso parceiro de trabalho lá do Rolim Notícias As informações do portal O Fernando aí O Mário Gênes Sempre dá notícia lá pra nós Vamos embora, gente A festa continua Que tipo de bebida que você tem aqui hoje? Cerveja, Skol, Guaraná Uva Tubaína E cola? Cola, cola Brama também tem? Geladinha, geladinha Da hora Refrigerante 3x10 de 500ml cada um Rapaz, olha aí, gente A festa aqui, as coisas estão baratas demais, meu irmão Está barata demais A bebida aqui está barata E olha, tem um aviso aqui, viu, Ronaldo Você não pode comprar, viu? Se é menor de 18 anos Você não pode comprar Mas quem é maior de 18 anos Pode chegar aqui na barraca da bebida Bebida alcoólica Agora as outras você pode comprar à vontade, viu, Ronaldo? Vou comprar uma água com gás pra você Olá, menino, tudo bem? Qual é o seu nome? É Sandra Sandra, e você? Marilza Marilza Barraca do caldo Como é que está o caldo aí? Caldo de que tem aqui hoje? Caldo de carne Ó, vem com um acompanhamentinho Se você quiser uma pimentinha Também tem a torradinha e o cheiro verde Rapaz, o trem está bom Está cheiroso, hein? Está bom É, quanto que está o caldo aqui? Quatro reais Quatro reais apenas? Barato demais essa festa, hein? Verdade, está muito bom Venham todos pra cá Ó, que nós estamos aguardando E hoje está bom Proporcional pro caldo, né? Verdade De uma cervejinha então, hein? Nossa, nem fala Ei, Gislane Você não quis trabalhar hoje Perdeu, hein? Perdeu Falou Vem, Cleitão Vou trocar com você Eu não estou afim hoje E eu venho Porque eu não perco uma festa, tá? Vamos embora Vamos chegar aqui agora Essa barraca Essa barraca é gostosa demais, gente É a barraca do Espetinho Onde o meu amigo Fernando Diz que é especialista E eu cheguei por aqui Barraca do Espetinho A churrasqueira E aí, churrasqueira Tudo bem? Cássia Fala pra mim Quanto que está o Espetinho aqui hoje? Rapaz, estamos aí com o Espetinho Do jeito completo Arroz, vinagrete, mandioca Por 5 reais Barato demais, hein? Só chegar aqui Que as meninas servem Olha aí E ó, gente Já tem o Espetinho aqui pronto, tá? Já assado Ô, Cássia 5 reais 5 reais vai acompanhamento de arroz? Com certeza Arroz, mandioca e vinagrete Eita coisa boa, gente Vem pra cá Vem pra cá Vem pra barraca do Espetinho Eu vou falar pra você, viu? Tá cheiroso, Ronaldo Tá cheiroso Tá gostoso demais, viu? E o pessoal tá comprando Ronaldo Tá atrapalhando aí, Ronaldo Tá atrapalhando, Ronaldo Olha aí, gente Quero falar pra vocês Sexto Arraiá da creche Altenir Tavares Venha participar, viu? Se você não vê esse ano, perdeu Mas o ano que vem Venha com certeza Você vai embarcar presente E vai ajudar a creche também Vamos conversar aqui Que esse rapaz tá comendo aqui o Espetinho Como é que é o seu nome? Júlio Júlio Tá aprovado o Espetinho ali? Ô, 100% Tá um tempero excelente Olha aí, gente Parece que tá bom Parece que tá bom, ela falou Tá bom, né, Júlio? Se não, tá ótimo O Júlio já adquiriu dele, gente Então, quem não comprou ainda Passa aqui na barraca Que a Caça tá assando E ela, ó Churrasqueira de primeira linha Tá, primeira linha, viu? A Caça é uma amiga minha De velhas infâncias, né, Caça? Eita, coisa boa Rádio Getã Minha amiga Caça E eu vou falar pra você, viu? Manja, viu? Manja na área de locução também, viu, Ronaldo? Mas é isso aí, gente Mais uma festa gostosa E eu, como amigo Ronaldo Nós não perde uma festa Com certeza Vamos ficar aqui curtindo O Arraiá da creche Altenir Tavares